Bom, vamos ao último item da pauta, o item de número 4, que é o processo 48.500.000.256.2017.69. Trata-se do reajuste tarifário anual de 2017 da Cooperativa de Eletrificação Rural de Resende, limitada, a SERES, a vigorar a partir de 29 de abril de 2017. O relator diretor Tiago Zibarros Correia, que como dito anteriormente, encontra-se ausente, tendo em vista viagem a serviço, o voto será lido, então, pelo diretor José Jurosa Júnior. Bom, senhores, eu havia, como relator, tratado da revisão da SERES, e aqui é o reajuste de 2017. Ela atende, então, a 5.000 unidades de consumidor, e o consumo de energia elétrica representa uma receita de 9 milhões. E no processo tarifário de 2015, as tarifas da SERES foram, em média, reposicionadas em 32,44%, sendo 24,85%, referente ao posicionamento tarifário econômico de 7,59% aos componentes financeiros pertinentes, conforme conta da resolução homologatória de 1946, de setembro de 2015. Em março de 2016, foi publicada a resolução 704, que estabeleceu a metodologia de cálculo de reajustes e revisões. E essa nova metodologia prevê a alteração das clausas da 14ª do contrato de permissão, por meio da assinatura do novo termo aditivo. E a resolução também propôs uma nova data de reajuste para o dia 29 de abril de 2017. A SERES assinou o termo aditivo em 14 de julho de 2016, por meio da resolução homologatória 2024. Em março de 2016, as tarifas de aplicação da SERES foram prorrogadas até o atual processo tarifário. A SGT, por meio da nota técnico 101, consolidou o cálculo de reajustes anual da SERES de 2017. E nessa data de 25 de abril de 2017, foi consultado o cadastro de inadimplência administrado por essa agência, conforme estabeleceu a resolução 538, e identificou-se que consta uma inadimplência relativa às obrigações setoriais para com o setor elétrico registrado em nome da SERES. É o relatório, a Procuradoria já se manifestou. Então, ela consta na instrução do processo realizado pela SGT, que a SERES encontra até hoje data de liberação do processo de reajuste inadimplência com as obrigações intrasetoriais. E, como previsto no modo 8.2 do PRORET, aprovado pela resolução 704, eventual situação de inadimplência de obrigações intrasetoriais das previsionárias não impede a homologação do reajuste tarifário anual do PRORET, conforme colacionado abaixo. Contudo, a deliberação sobre o reajuste tarifário de 15 da própria SERES, realizada na reunião pública de 13 de 15, prevaleceu a interpretação do artigo 10 da Lei 8.631, que é mais restritiva do que a constante no PRORET. Diante de eventual inadimplência, o PRORET estabelece a mera suspensão da aplicabilidade das novas, mantendo a homologação dos valores que seriam aplicados. E a nova interpretação da lei dada pela diretoria colegiada, porém, considera a revisão do reajuste tarifário anual, não deve sequer ser processada em caso de inadimplência. E aí está colacionado o dispositivo normativo. E, considerando a interpretação mencionada, mostrou-se majoritária na decisão tomada no caso do reajuste da SERES de 15, entendo pertinente aplicá-la também ao caso do reajuste da SERES de 17, afastando os itens do PRORET que foram contrários. É importante ressaltar que o reajuste da SERES de 17, caso fosse realizado, seria positivo. Assim, a aplicação desse entendimento é coerente com o objetivo do dispositivo da lei, que estabelece um sinal econômico que incentiva a adimplência setorial dos agentes e penaliza a inadimplência. Portanto, ficará suspensa não apenas a aplicação das novas tarifas de homologadas pela ANEL, bem como o próprio processamento das revisões, exceto as extraordinárias e dos reajustes tarifários, nos termos do artigo 10 da Lei nº 8.631. Outros itens que, quando o processo de reajustes tarifários, quais sejam a atualização da tarifa de suprimentos e serviços cobrados, também não deverão ser prorrogados. Para os valores de subvenção referentes ao desconto que incide sobre as tarifas aplicadas aos usuários do serviço público de distribuição de energia elétrica, conforme previsto no artigo 13 do inciso 7 da Lei nº 10.438, de 2002, em cumprimento ao dispositivo do artigo 3º do Decreto nº 7891, de 2013, a previsão dada no processo de 2015 se mostrou muito superior ao que, de fato, ocorreu no processo das sedes, sendo o saldo entre março de 2015, que era dado de reajuste de 2015, e março de 2017, o último mês de referência no processo de reajuste de 2017, totalizando um ajuste negativo maior que a própria previsão de gastos futuros. Ou seja, caso fosse prorrogado os valores da CDS, somente aumentaríamos essa diferença de montante a ser restituída. E, nesse sentido, determino que os valores da subvenção referente aos descontos incidentes sobre as tarifas CESA 0. Por fim, para atender às obrigações intrasetoriais, fica atualizado o valor de encargos setoriais da CDE em R$ 438.483.492, e pro-INFA R$ 136.215,48, além da prorrogação da taxa de fiscalização de energia elétrica. Então, a partir dessa apresentação e das considerações apresentadas no processo, o diretor Tiago vota pela emissão de resolução homologatória para fins, conforme a minuta anexa, a fim de suspender o processamento de reajuste tarifário anual de 2017 das séries, haja vista de implemento identificado nessa data, e dado que o reajuste, caso fosse processado, seria positivo. Prorrogar a vigência das tarifas de aplicação, constando a resolução de 1946 de 2015, que homologou os resultados de reajuste anual de 2015, das séries até a homologação do reajuste tarifário de 2017 da distribuidora. Definir como zero os valores de subvenção da CDS e repassar pela Eletrobras as séries de modo a custear os descontos destinados à estrutura tarifária. Fixar os valores das cotas da CDS e do pro-INFA. Determinar a SGT que notifica a distribuidora quanto à impossibilidade de processamento e reajuste tarifário anual de 2017, haja vista inadimplência com a identificação dos déficits impeditivos, até que seja comprovada a respectiva adimplência intrasetorial. E, por fim, determinar a SGT que abra o processo específico para analisar as razões das reiteradas inadimplências das séries. É o voto. Em discussão, eu só vou sugerir aqui que o F aqui seja endereçado da fiscalização, não a SGT. É verdade, é verdade. Eu acho que é melhor mesmo, não é? SFF, que é Obrigações Intrasetoriais e Mais Financeiras. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator, desculpe. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo, então, que a diretoria decidiu suspender o processamento do reajuste tarifário ano de 2017 da Cooperativa de Identificação Rural de Resende e Séris. Haja vista inadimplência de implemento identificado nessa data e dado que o reajuste, caso fosse processado, seria positivo. Também decidiu, portanto, prorrogar a vigência das tarifas de aplicação constante da resolução homologatória 1.946, 1 de setembro de 2015, que homologou o resultado do reajuste tarifário ano de 2015 da Séris até a homologação do reajuste tarifário 2017 da distribuidora, definir como zero o valor da subvenção da CDA a ser repassado pela Eletrobras a Séris, de modo a considerar o desconto retirado da estrutura tarifária, fixar o valor das cotas anuais da CDE e PROINFA e determinar a SGT, que notifica a distribuidora quanto à impossibilidade de processamento do reajuste tarifário anual de 2017. Haja vista inadimplência com indicação de débito impeditivos até que seja comprovado a respectiva adimplência intrasetorial. E, por último, determinar a E, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, a SFF, que abre um processo específico para avaliar as razões das reiteradas inadimplências intrasetoriais das Séris. Bem, esse era o último processo. Então, declaro encerrada essa 14ª reunião pública da diretoria. Um bom almoço a todos. Obrigado. 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 Obrigado.